Música Música L'amour n'a pas d'âge L'amour n'a pas de rassosia L'amour n'a pas de tribu On s'aime un point, c'est tout Le cœur, oui le cœur Le cœur a ses raisons que la raison ignante Le vent entier ne vit que d'amour Je ferai d'elle ce que je veux Pour attendre n'importe qui Je te suggère de laisser tomber cette affaire Il a dû subir un choc Cet enfant Si nous ne l'assistons pas assez Il pourrait être traumatisé pour longtemps Ce que tu dois faire C'est de ramener cet homme Il est de ramener cet homme ici A fond Je parle de Jeannot C'est d'accord maman Oh merci au Nga Sam Pour le gibier Nga Sam est un ange pour cette famille Il est très gentil ce jeune homme Apparemment celle qui a remplacé Anani Nga Sam n'est pas encore habile J'ai entendu dire que la reine-mère Est tout le temps en train de râler après elle Qu'elle se débrouille comme ça là-bas On renvoie la dette pour quoi ? Toi même tu sais que si ton père est vivant On ne serait plus en train de parler la dette aujourd'hui Nina Ils n'ont pas de très bonnes réflexions Filons Merci Tu vas où au travail si je ne me trompe ? Non tu ne te trompes pas Ca c'est très bien Tu sais ce qui m'intéresse en toi Parce que tu n'es la charge de personne Et tu fuis toute personne qui refuse le travail Ca c'est bien Effectivement Je ne marche qu'avec ceux qui aiment travailler Ma petite Estelle Je peux te poser une question si ça ne te dérange pas Je t'écoute Comment ça s'est passé avec Rihanna ? Enfin je veux dire Si vous vous êtes rencontrée Ah non Toujours non Toujours pas Je ne sais pas Si tu peux lui donner un conseil De travailler avec toi dans ton lieu de service Impossible Rihanna n'acceptera jamais un tel truc Je vois Il paraît que je te perds déjà un peu de temps là S'il te plaît S'il te plaît Fais-le pour l'amour de Dieu Parle-lui Dis-lui d'arrêter cette relation avec cet homme marié Elle ne fera jamais ça Bien je peux ? Oui vas-y Vas-y et bonne journée Merci 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 C'est parti Merci 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 Vamos lá. Toto. Mon fils, j'aime te voir en activité comme maintenant. Maman Adia, quand je suis en forme, ça s'ignore pas. Juste avec un peu d'effort, tu verras que tu vas surmonter cette impasse. Tu parles d'impasse sans mesurer mon ressenti. Je sais ce que c'est que de perdre un être cher. Je n'arrive même pas à essorer ce gras. Attends, je viens, on va le faire ensemble. Arrêtons. Juste un peu d'effort, tu verras que c'est en tes airs sans que tu vas retrouver tes forces. Tu n'as pas tort. Le fait de me recoquiller sur moi ne m'aide pas du tout. Tu vois que je fais bien de t'encourager. Attends, on va sécher ce drap ensemble. Et on va venir. Viens Jordan! Viens Maman! Maman! Patience ma... Obrigada. Vamos lá? Eu vim de conhecer a sua espécie Estelle. Ela me perguntou de te fazer um pouco. Mãe Mado, ela não é mais minha espécie. Porque os amigos são dispostos de proteger os outros. Mas isso não é o que ela faz. Ela não é tão feliz de você porque você não faz o trabalho de ONG. E ela conta de bens. Ela não conta 3 mamães. É sua amiga. Não tem nada. Tens-la, mãe. Você vai onde? Eu tenho algo a resolver. Meu filho, você deve fazer muitas coisas fora do comum. E as coisas fora do comum. Para ir para os jardins públicos. Para ir para os jardins públicos. Para ir para os jardins públicos, você diz? Mas claro. Para ir para os pésos. Para mudar suas ideias. Sem blague. Eu tenho l'air de alguém que blague. Só que eu soupe que isso vem de você. Você vai onde? Sim. Você está me convocando. Você está me convocando. Você está me convocando de ver se você está aqui com a maman Adja. Eu estou aqui com a maman Adja. Você está aqui com a maman Adja? A ferma! Você não vê como eles estão em conversa? Entres à casa e ele vai lá! Meu pai! É uma excepção de sua parte! O que é uma excepção? A sua presença em meu domínio! Você é certo, mas se você me respondeu favorávelmente, eu não seria mais revenu para você! Como isso? Eu não entendi. O que acontece? Quando a colé de Deus vai se batre sobre o seu marido, vamos dizer tudo e será muito tarde! Meu pai, até aqui eu não entendi. Sois mais explicita, o que acontece? Como pode-t-il refutar de dar um lopin de terra para a construção da maison de Deus? É possível? Meu pai, não é possível! Nós temos muito de terra aqui! Em todo caso, a colé de Deus não tolera. E o momento vem, vamos dizer tudo. Eu vou aproveitar para atirar sua atenção. Muito obrigado, meu pai. Obrigado por vir me ver. Que Deus te abençoe, meu pai. Obrigado, meu pai. Não vou nunca. Eu já me pausam. Eu já me disse. Não vou nunca. Posso entrar. Eu vi a minha mãe e ela fez o rapporto de conversas. En plus... Fale atenção, tu me coupes pas, ok? En plus, tu as l'audace de me faire un coucou. Riana, eu não sei de qual tu parles. Espécie de mentir, Sufa! C'est toi qui raconte n'importe quoi. J'ai rencontré ta mère, elle m'a demandé si je pouvais te trouver une place à l'ONG pour que tu travailles avec nous. Je lui ai tout simplement répondu que c'était impossible quand tu ne pouvais pas accepter un tel truc. Donc ne me traite pas de mentir s'il te plait. Tu sais quoi? Tu continues à foutre en une autre relation. Et je te remercie beaucoup. Que Dieu te bénisse, Esther! Que Dieu te bénisse aussi! Bonjour mon père. Bonjour mon fils. Comment ça va? Ça va bien mon père. Sois béni en Jésus. Merci mon père. Comment va la famille en passant par le royaume? La famille va bien ainsi que le royaume mon père. Moi je trouve le contraire mon fils. Comment ça vous trouvez le contraire mon père? J'ai comme impression que dans votre royaume, les créatures font peur aux créateurs. Mon père, je ne vous comprends pas. Mon fils, dis-moi comment est-il possible que le roi demande à l'évère représentant du Saint-Père de se déplacer pour venir le voir? Est-ce que c'est normal? Ok mon père, il est écrit dans la Bible que Jésus allait de village en village pour prêcher et guérir les malades. Je ne vous apprends rien. Où veux-tu en venir mon fils? Monsieur est de retour? Oui maman, je suis de retour. On dirait que tu veux Elie domicile chez Adja. J'envoie l'enfant te chercher, tu te fous de sa gueule? D'ailleurs ce n'est pas de sa gueule que tu t'es foutu, c'est de la mienne. Maman, tu interprètes mal les choses. Interpréter mal comment? L'enfant te dit que je t'attends à la maison, tu préfères aller accompagner Adja avant de venir me voir. Maman, elle nous a rencontrés en route, on partait déjà pour la ville. Est-ce qu'être avec elle, l'accompagner c'était une urgence? Ce n'était pas une urgence, on est où là? Maman, je te demande pardon, je ne savais pas que c'était urgent. Que ce soit urgent ou pas, quand tu entends que ta mère va te voir, la première réaction c'est de revenir la voir parce que tu ne sais pas pourquoi tu cherches. J'ai compris maman. C'est trop tard, tes oncles sont venus te chercher mais comme tu es déjà un grand monsieur, ils t'ont attendu en vain. Maman, ça sera bientôt midi. Comment tu sais ça? Regarde, hier au soleil c'est du fou sur moi. J'oubliais que c'est moi qui t'apprends tout ça. Bientôt je serai même sous mon ombre. Tu es déjà fatiguée? Je ne suis plus que fatiguée maman, je suis épuisée à la limite. D'accord, tu as gagné. Va prendre le sac où j'ai déposé la nourriture. Tu te rejoins alors que tu ne vas même pas manger. Maman, je ne jubile pas pour la nourriture. Nous disons tous la même chose. Maman, je suis riche, je t'adore, je t'adore. Maman, dis-moi, à quel est-ce que tu as préparé ce magnifique? À 5h30, quand tu dormais encore? Wow maman, j'adore le magnifique. Mokam, ce n'est pas si malin mais il faut apprendre à bien travailler. Parce que tu es appelée à être la femme de quelqu'un ou alors la mère des enfants. D'accord maman. Patim, ne t'en fais pas. Je trouverai une solution à ce sujet. Mangeons d'abord. Parlons en mangeant non? Tu t'écoutes. Quelle solution est-ce que tu proposes? Je proposerai qu'on aille voir un marabout. Pour qu'il nous donne un charme pour avoir Mokam. Qu'est-ce que tu penses? C'est une excellente idée. Mais où est-ce qu'on va nous trouver? J'en connais un qui vit en brousse. On fait comment pour arriver? Il vit bien loin. Mais si tu sais, on peut arriver. Tu oublies que nous sommes des hommes forts, courageux et résistants. Ah oui. Confiance? Tu trouves un simple. Patim? Quoi? Estelle? Por favor, faça o trabalho para arrangar um pouco o seu visage. Como você vai? Tudo bem, minha querida. Tudo bem com um visage tão frio assim. Eu não sei como isso, Gaëlle, é só que eu tive uma jornada muito lourda. Mas tudo bem. Ok, ok, isso me assura. Que filme você assiste? Não é um filme, é uma série. Amor e tradição. Não, não é. Não, não é. Não, não é. É só que ele não... Não, não vai, não vai. Ele não é o que? Não, não vai. Como não? O que você me caga? De todas formas, você não me envolveu como agente ou detective. Música 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 Mãe, você fez uma exposição sobre o amor. E por que esse assunto te interessa? Porque eu gostaria de entender esse assunto. Diz-me exatamente o que você queria entender. O que é amor? Amor é uma flama, um excesso de emoção que retorna a razão. E podemos se passar dessa flama quando ela se alume? Não, não. Mesmo que a pessoa para quem a essa afetão é mais agente que nós? Não, não. Não, não. Nunca não posso fazer isso. Trahar um homem à sua mulher. Não sei. E aí, não há mais para recruter as pessoas que podem fazer isso. Eu vou ficar intente. Mãe, posso te ajudar? Sim, obrigado. Você está gostando de fazer esse estilo? Sim. Mãe, eu prefiro esse estilo. Você conhece? Não, não acredito. Mas eu conheço. Mãe, você já se casou? Sim. Mãe, eu sou. 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 Mãe. Mãe, eu sou. 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 Mãe, eu sou.